É falta para a equipe do Peixe, Zé Carlos, lateral esquerdo da equipe da Vila Belmiro, toma posição, é lá pela ponta esquerda do gramado 17 passados, é o primeiro tempo de jogo, placate 0x0, Santos e Bahia, goleiro Marcelo Lomba tá atento, atenção, vem Peixe pra boca do gol, tá fechando o Gabriel, tá fechando pra boca do gol, Cicinho também, atenção, emoção é comigo, a sensação é contigo, dupla de zaga da equipe do Peixe na boca do gol, atenção, vem ali Zé Carlos, levantamento de bola, vai na casinha da emoção, chegou Alain Santos, desviou, é bola na rede! O Santos em Feira de Santana! Alain Santos balança, vai pra dança! Alain Santos é fera, tá na boca do povo, foi pra galera, ele faz um zirig dum 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 legal com toda a sua torcida, na falta cobrada, através do lateral Zé Carlos, daqui pro Santos na ponta esquerda, lateral do gramado, suspendeu pra boca do gol, o zagueirão do Peixe tentou subir Neto, o Alain Santos veio, desviou de cabeça, colocou no fundo da rede do Bahia! Bola na rede, é gol, bola na rede, é gol na emoção do futebol do Brasil, no placar da Rádio Globo agora tá escrito, Santos, o Alain Santos de cabeça, Bahia, Zé Mar, Marcelo Lomba, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro! Antecipa-se, Zé Carlos, antes dele, corta, tira o perigo dali, já toca a bola pra Arouca, ele vem outra pasta, ele marca a torna do gramado, vem o 5 da baixada, Arouca trabalhou, virou, tocou pra Zé Carlos na direita, pode ser agora, cortou bem a Roniere, voltou pra Giba, vai fazer, cortou pra Lucas, bateu, é bola na rede! Gol do Santos em Feira de Santana! A torcida está vibrando e a rádio, o grupo traz aí, Lucas Lima, balança, vai pra dança! É a hora que a alegria, explode o coração! A 43 passados do segundo tempo de jogo, descida do peixe, aconteceu pelo lado dela, Zé Carlos trabalhou bem o lateral, levou pra Boca, rogou perto do bico na grande área, poderia se infiltrar, ela não fez isso não, rolou pra Giba! Giba trabalhou a jogada, tentou bater, bateu ao seu lado, participou Lucas Lima da jogada, chegou cutucando, cumprimentando, chutando pro fundo da rede do Bahia! Saltou, arqueiro Marcelo Lomba, namachou, bola na rede, é gol, Lucas Lima, camisa 20, faz um zirig dum-dum-dum legal com a torcida do peixe! Ele é fera, tá na boca do povo, foi pra galera, Lucas Lima! Santos na frente, Santos na frente, no placar da Rádio Globo, agora está escrito... Santos! Santos dois! Bahia! Bahia zero, Marcelo Lomba, essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro! Tchau! 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 Tchau!